Só uma nota... Os anos na parede são mesmo para mexer com os maus para se conseguir. O resto é suficiente. Esse aqui é o maestro. Já se pode entrar então. Os anos na parede mexer. Estão buildings de T jobos para mexer em coulda. O Estado de T jobos para mexer com o pão. O chão do outro aqui? 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 com Deus.